Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou fazer um pandoro, que é um primo do panetone feito normalmente na cidade de Verona. Ao contrário do seu primo, ele não leva frutas cristalizadas. Eu vou começar aqui fazendo uma esponja, que é um método de pré-fermentação. Eu vou passar para vocês os ingredientes para uma receita completa, inteira, mas eu estou fazendo aqui a metade da receita. Vamos lá, aqui eu tenho então 50 gramas de fermento biológico fresco, 75 mililitros de água, 5 gramas de açúcar. Vou utilizar também o correspondente a um ovo, no caso aqui já está tudo batido, porque no restante da receita vai levar ovo e gemas. Mas aqui eu preferi misturar tudo de uma vez, então vou utilizar 50 gramas dessa mistura dos ovos com as gemas. E também vou utilizar 55 gramas, aliás, 110 gramas de açúcar, já estou me confundindo com a receita pela metade. E também 5 gramas de extrato de malte, que é um ingrediente que parece um melado, inclusive dá para substituir para um melado. Mas ele é um componente opcional, não vai fazer muita diferença não. Primeiramente eu vou dissolver todo o fermento na água. Uma vez dissolvido o fermento com o extrato de malte e o açúcar, agora eu vou adicionar um ovo. Prontinho, já misturei o ovo e por fim o último ingrediente da esponja, que é a farinha de trigo. Prontinho, agora vou cobrir com filme plástico e esperar dobrar de volume. Quando terminar eu vou contar quantos minutos que levou. Bem, a esponja já dobrou de volume, cerca de meia hora é suficiente para ela crescer. E agora vamos aos ingredientes finais. 750 gramas de farinha de trigo, aqui eu tenho 7 gemas mais um ovo. Tem também 125 mililitros de água com raspa de um limão siciliano. Aliás, de dois limões siciliano. Aqui eu estou usando um que, como vocês já sabem, eu estou pegando só metade da receita. Além disso, eu tenho 150 gramas de açúcar e mais 80 gramas de manteiga, que não está separado aqui, mas vai também. Além de 15 gramas de sal, que está misturado aqui. Vou começar adicionando aqui a esponja e os ovos. A água que está aqui com as raspas de limão vai ser acrescentada por último. Aqui, agora é só começar a misturar. Primeiro eu vou misturar a esponja com os ovos e a farinha. Depois eu vou acrescentar a manteiga até incorporar e, por último, a água com as aspas de limão. Já adicionei a manteiga. Aqui eu não esperei a farinha hidratar totalmente, porque nem vai ser possível sem a água. Já vou começar a acrescentar a água aqui aos poucos. Esse ponto aqui eu vou aumentar a velocidade. E vai misturar por mais uns 5 minutos. A mão seria uns 10 minutos. Os ingredientes podem não estar muito certinhos, mas no meu canal tem os ingredientes bem certinhos. Prontinho, a massa já está bem trabalhada. Praticamente não gruda nas mãos. Está bem elástica. E agora eu vou cobrir aqui na própria tigela da pateteira. E vou deixar crescer por meia hora. Depois de meia hora, eu vou dar mais uma partidinha de um minuto para deixar a massa bem relaxada. Essa é uma massa que gosta de ser, vamos dizer assim, trabalhada. Eu vou deixar descansando. A fermentação vai produzir um pouco de gás e eu vou retirar esse gás uma vez antes de colocar na própria forma, que vai ser uma forminha de panetone mesmo. Já passou meia hora, então vamos dar mais uma sovada nessa massa, que é uma doce de ser sovada. Agora vai ser só um minutinho mesmo. Agora é só fazer uma bola, a massa bem esticadinha, e colocar na forma. Como eu sei que isso vai crescer muito, e eu não quis dividir em formas de panetone, que são para 500 gramas, e essa massa que está dando 800 gramas, e eu quero fazer um pandouro bem grande, infelizmente eu não tenho as formas em formato de estrela, que normalmente são assados os pandouros, então eu vou assar nessa forma que é bem alta, e ela é de ar removido, já está untada e vai me permitir depois tirar ele inteiro. Agora ele vai fermentar por 1 hora e meia, até 2 horas. Eu acredito que ele vai triplicar de volume. Bem, como eu disse, é a massa mais que triplicou de volume. Agora vai ao forno a 160 graus, por acredito eu, uns 35 minutos, porque como o pandouro é um pão grande, ele demora um pouco para assar. Bem, e assim ficou o meu pandouro, lindamente dourado, como o próprio nome do pão diz. E extremamente aromático por ter levado as aspas de limão siciliano. Espero que vocês tenham gostado e que tentei fazer, afinal não é um pão tão difícil, eu diria até que é mais fácil de fazer que o panetone. E assim ficou o meu pandouro.